E aí galera do YouTube, tudo bem? Hoje é o último dia que eu tô aqui, né? Como vocês sabem, eu moro em São Paulo, sou do Rio de Janeiro e sempre que eu venho atender uns clientes aqui eu sempre faço questão de gravar todos os trabalhos e hoje é o último dia, tá nublado, como vocês podem perceber do fundo, não tem sol mas enfim, a praia é sempre linda, igual assim, com sol, com sol o que eu quero dizer é o seguinte, que é como eu sempre falo pra fazer esse trabalho, é que é muita coisa gente por trás, ajudando, gente colaborando pra ser modelo e eu sempre consigo tudo isso na última hora aqui correndo com a graça divina de Deus e eu quero agradecer a vocês que se inscreveram no meu canal nesses últimos dias os que mandam mensagem pra mim, que curtem, que dão like e pra você que não me conhece, desculpa, meu nome é Adriana meu nome é Adriana Figueira, eu sou mazo-terapeuta e eu estou no Rio de Janeiro, como vocês podem ver e eu tô fazendo um trabalho aqui se você curtiu o canal, gostou do que você viu aqui, quiser compartilhar e puder dar um like, se inscrever, vai ser um prazer ter você aqui no meu canal ele tá em fase de crescimento, né? como eu sempre retrato aqui ele é um canal voltado pra área da saúde e bem-estar natural que é a masioterapia, que é uma coisa fantástica não é por eu ser a profissional mas é por eu saber que é uma coisa benéfica pra tua saúde se você não conhece, tenta um dia conhecer e fazer uma sessão que vai ser um prazer obrigada por você, se puder curtir e dar um like um beijo pra vocês todos inscritos e eu estou aqui de roupa curta e aqui no Rio valeu, até a próxima obrigada, viu? tchau